Uma super lembrança da Casa do Bolero pra você Participação no Júnior dos Teclados pra você Coração do Bolero, tocando suas emoções Um sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor e sabe uma dor, guarda descansida Pura experiência, sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso faça cheiro ou pura ilusão Resolve bastante, mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher, e que sabe o que quer E na hora é crescida Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Coração do Bolero, tocando suas emoções Não importa a idade Nem a felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai E uma lágrima cai Ao lembrar do passado Ao lembrar do passado Seu olhar distante Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Eu só quero ser o seu namorado Você pode ser o caval장을 Obrigado.